Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra te contar mais um vídeo aí de quanto ganha aquele youtuber só que antes pessoal, eu quero te apresentar rapidinho o meu canal, isso mesmo se você não conhece meu canal pessoal, aqui eu falo tudo que envolve o youtuber então já começa se inscrevendo, deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo não esquece, se você quer criar um canal, se você já tem um canal, quer melhorar ele você tá no lugar certo, então você tem que ficar por aqui mesmo porque eu tenho muitas dicas pra vocês além dos vídeos de quanto ganha esse youtuber, eu ensino você a criar um canal, monetizar ganhar mais dinheiro com o youtube, ganhar dinheiro com outras redes sociais tem curiosidades sobre o youtube, novidades, tudo você vê por aqui então você não pode perder nada eu vou te apresentar aqui rapidinho, eu tenho uma playlist, tá aqui você corre aqui nas minhas playlists, tá aqui e procura por essa, Guia para Novos Youtubers aqui eu te conto como você faz pra monetizar mais rápido inclusive eu conto como eu monetizei em 25 dias o meu canal isso mesmo, eu criei ele, com 25 dias eu já estava monetizado também tem várias dicas, conto quanto eu ganho tudo que tem de novidade eu posto aqui nessa playlist então fica aí acompanhando ela porque tem muita novidade boa que vai te ajudar aqui, e também tem os shorts, tá pessoal tudo que envolve o youtube eu posto aqui nos shorts então corre lá também e assiste todos eles são bem curtinhos e vale a pena então bora aí, vamos correr agora vamos ver quem é o escolhido do vídeo de hoje Avelino Vlogs isso mesmo pessoal, foi dica de inscrito aí tô correndo aqui agora pra conhecer esse canal bora aí, vamos dar uma analisada aí se você tem uma dica pra mim pessoal é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você lembrando, tem uma fila de espera bem grande aí de uns dois, três meses mas logo logo chega a sua vez pode ficar tranquilo é só deixar aqui nos comentários que é assim que der eu gravo se eu já tiver gravado esse canal que você quer tanto eu te mando o link pode ser? Combinado? então bora lá 315 mil inscritos 719 vídeos postados até o momento até hoje ele teve quase 63 milhões de visualizações no youtube aqui eu tô vendo que o último vídeo que ele postou foi há 15 horas já teve 70 mil visualizações o mais antigo dele foi de 4 anos atrás que aí teve aí 10 mil não, perdão o mais antigo dele foi 4 anos atrás foi quando ele começou o canal e o mais famoso, agora sim o mais famoso dele é de 4 anos atrás também com 1 milhão de visualizações bem legal, bora aí vamos ver as estatísticas então conseguiu aí 4 mil novos inscritos nos últimos 30 dias e um total de 2.540.000 visualizações no canal nesse último mês então eu vou fazer o cálculo em cima das visualizações porque é assim que o youtube faz lembrando que eu tenho 3 canais monetizados vou fazer a conta exatamente como o youtube faz pra pagar todo mundo aqui dentro lembrando que é sobre o ganho com visualizações dentro do youtube tem umas 3 ou 4 formas de ganhar dinheiro com o canal que é as visualizações que é o ganho principal depois tem o superchat pra quem faz tem também a lojinha que muitos poucos youtubers usam lojinha aqui dentro da plataforma e por último tem o seja membro mas o ganho principal de todos os canais é as visualizações então bora jogar esse valor aqui na calculadora e vamos ver quanto que dá 2.540.000 pessoal, como que funcionam os pagamentos por visualizações dentro do youtube? primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil por que por mil? porque o youtube trabalha com uma plataforma não, desculpa ele trabalha como as outras plataformas ele trabalha com RPM receita por mil é quanto ele paga pra cada mil visualizações ou seja eu tenho que multiplicar aqui agora pelo valor que ele paga a cada mil visualizações só que em outras plataformas e redes sociais que também pagam por visualizações esse valor costuma ser fixo pra cada mil, 10 mil, 100 mil aqui dentro do youtube esse valor ele é variável depende muito do conteúdo que você posta o que que eu vou contar pra vocês canais como o dele assim que é de vlogs costumam ganhar um pouco menos porque são canais que tem muitos é um conteúdo que não é muito valorizado mas ainda dá uma grana legal eu vou mostrar pra vocês dentro do meu canal quanto eu estou ganhando em média com o meu RPM e vou usar ele pra calcular aqui pra ficar um número bem próximo então ele pode estar ganhando tanto um pouquinho mais quanto um pouco menos mas vai ser algo bem próximo do que eu vou mostrar pra vocês então eu vou clicar aqui no meu estúdio vou abrir meu estúdio pra mostrar pra vocês enquanto isso por favor deixa aquele like porque ele me ajuda muito a divulgar esse vídeo beleza? vou clicar aqui então em análises vou descer aqui em receita desço um pouquinho performance do conteúdo aqui embaixo RPM receita por mil 89 centavos de dólar lembrando que isso aqui é dólar porque o youtube paga todo mundo qualquer lugar do mundo vai receber em dólar americano é uma empresa americana que paga todos os criadores que trabalham pro youtube em dólar americano depois você converte dentro do seu banco pra moeda que você quiser mantém em dólar você que escolhe mas todo mundo vai receber em dólar beleza? então bora jogar isso aqui na calculadora 0.89 dólares que vai dar algo em torno de 2.260 dólares tá pessoal? isso aqui é o valor em dólar o dólar hoje tá valendo aí 4.81 então vezes 4.81 deu algo em torno de 10.873 reais bruto tá? um valor mais ou menos aí bruto lembrando que eu tenho que tirar agora os impostos pessoal um valor desse aqui no Brasil paga aí de 30% a 35% de impostos isso mesmo imposto de renda IOF conversão de câmbio porque paga né pra você poder trocar pra nossa moeda tem alguns bancos cobram pra sacar e também tem uma taxa que fica retida nos Estados Unidos né? enfim em dólar mesmo retido antes mesmo desse de mandar o dinheiro ele já pega um pouco pra eles lá de 2 a 3% então tirando aqui os 35% eu vou multiplicar por 0.65 né? eu tirei 35 sobrou 65% pra ele depois que ele pagar os impostos e as taxas o que sobra livre pra ele vai ser em torno de 7.067 reais lembrando novamente que esse aqui é o ganho com as visualizações provavelmente ele tem outras fontes de renda inclusive pode ter também até dentro do próprio YouTube mas com visualizações algo em torno de 7.000 reais no último mês muito legal não conheci o canal dele eu conheci ele dentro do canal do Kaique do Kaique Bittencourt conheci ele lá mas não conheci o canal dele me pediram aqui como dica eu já te deixo uma dica também se você quer ver o seu canal preferido é só deixar aqui nos comentários quando der chegar a sua vez na lista que eu tenho de espera eu vou gravar pra você combinado? muito obrigado pessoal agora que o vídeo tá acabando não esquece deixa aquele like já se inscreve ativa o sininho pra você não perder nada que eu postar aqui porque só assim o YouTube vai te lembrar sempre que eu postar um vídeo se você tiver uma dica é só deixar nos comentários aproveita que eu tenho essa playlist que eu mostrei no começo do vídeo tá? essa guia para novos YouTubers corre lá pessoal vale a pena ganhar dinheiro com o YouTube aqui inclusive eu mostro quanto eu ganho mensalmente aí tem vários vídeos de vários meses que eu mostrei quanto eu recebi então você vai ver que vale a pena criar conteúdo pra internet e aqui eu ensino de graça então corre lá não perde nenhum na tela final desse vídeo também vou deixar ali três sugestões de vídeos pra vocês escolher um e assistir mais um e muito obrigado do Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell And back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just